Não, eu não sei. Simplesmente ele tá pegando muito no meu pé. Já tô cansado de tanto mimimi aqui na empresa. Beleza, beleza. Essa semana eu vou dar o gás com tudo pra que a gente possa viajar no final de semana, beleza? Não, cara. Simplesmente sempre que eu faço alguma coisa ele reclama comigo. Sempre comigo. Ele deve estar de marcação comigo. É isso aí, galera. Essas foram algumas expressões que eu vou ensinar pra vocês aqui, ok, nesse vídeo que são utilizadas no trabalho, ok? E tem algumas que você pode utilizar também no dia a dia com outras coisas, não somente no trabalho. Mas essas estão mais focadas em situações do trabalho. E claro, se você tá vendo esse vídeo, se você acabou de conhecer os meus vídeos que eu tenho aqui na internet, aproveite e se inscreva no canal que eu tenho vários vídeos como esse ensinando várias coisas em português que você só aprenderia vivendo no Brasil, ok? Então clica aí desse lado ou clica também nesse link aqui nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima com outros vídeos sobre expressões. Ok, começando aqui, quando eu tenho um trabalho, quando é domingo e no outro dia, é segunda, claro, segunda-feira, a gente fala no Brasil que é dia de branco, é dia de pegar no batente, é dia de trampar. Trampar é um verbo inventado, ok? Não existe um verbo trampar. As pessoas falam trampar de trampo, de trabalho, tu trampando. Então se alguém te convidar pra sair no domingo às dez da noite, você fala, cara, amanhã é dia de branco, ou seja, amanhã eu trabalho. Amanhã eu tenho que pegar no batente. Amanhã eu tenho um trampo, ou seja, eu tenho um trabalho. E aproveitando pra ensinar essa outra expressão também que se usa em português, quando você fala que o seu trabalho é muito cansativo, é que o trabalho exige muito de você, é um trabalho que cansa muito, ok? Então é muito comum você chegar, não sei, depois do dia de trabalho, oito horas da noite, alguém, e aí cara, como é que tá? Como é que foi o trabalho hoje? É um cara muito cansativo. Ou também você fala muito puxado. Quando alguma coisa é muito puxada é que é muito dura, ok? Ou também você fala muito rojão. Ou que eu passei o dia ralando. Ou eu passei a minha vida inteira ralando pra dar o melhor pra vocês. Isso é o que os pais falam geralmente quando você tá reclamando de alguma coisa. E por que falam ralando? Quando você tem um pedaço de queijo e você tem um ralador, você pega o queijo e você começa a ralar no ralador. Então esse queijo vai se desgastar, ok? Quando você fala que tá ralando muito pra conseguir alguma coisa, é que você tá se desgastando muito. Isso tá tirando muito de você. Tá exigindo muito de você. Também tem a outra que acontece não somente no trabalho, mas na universidade, ok? Eu me lembro muito bem disso nos meus tempos de universidade. Quando eu estava fazendo algum trabalho e tinha uns preguiçosos, gente que não quer fazer nada, que começa a se escorar em você. Começa a se apoiar em você. E no trabalho acontece a mesma coisa, muitas vezes. Aí você fala, ah, eu vou pedir pra Felipe fazer isso porque eu sei que ele vai fazer. Ele nunca deixa as coisas sem fazer, ele sempre vai fazer. Então as pessoas começam a abusar da boa vontade. Começa a pedir muito. Então eu falo, caramba... E principalmente se você é um estagiário. E o que é o estagiário? O estagiário é quando você chega numa empresa, mas você não está efetivado, você não está 100% contratado. Você está em período de avaliação. Então o chefe está lá olhando como é que você trabalha e tudo mais, para depois de alguns meses contratar ou não. Então acontece muito que quando o estagiário chega, ele quer fazer tudo, não para o chefe olhar. Esse cara está trabalhando muito bem, eu vou contratar esse cara. Então as pessoas se aproveitam e se escoram no estagiário. Então qualquer coisa que você não quer fazer no trabalho, você passa para o estagiário. Passa para o estagiário. Não, pede lá para o Felipe fazer, ele começou agora, ele está louco para fazer alguma coisa. Então é muito comum, ok? Consequentemente, com tantas pessoas pedindo para eu fazer tudo, eu vou ficar muito atarefado, ok? É a expressão, estou muito atarefado, estou com muitas coisas para fazer. Então, quando você tem muitas coisas para fazer, aproveitando para explicar outra expressão, o seu chefe pode pegar no seu pé, ok? Quando uma pessoa está pegando no seu pé, é quando uma pessoa está em cima de você o tempo todo, está ali pegando no seu pé, está reclamando sempre, está reclamando, está em cima de você. Então o chefe também pode estar me cobrando, ok? E cobrar, quando eu falo cobrar, não é somente de dinheiro, porque aqui na Colômbia aconteceu comigo, de eu falar que ia cobrar alguma coisa de alguém, e a pessoa perguntou, mas eu não estou devendo nenhum dinheiro a você. E eu falei, como que dinheiro? Não, vou cobrar, ou seja, vou pedir isso para você. Ou seja, quando você vai cobrar alguma coisa em português, pode ser de cobrar financeiramente, e também pode ser de cobrar uma promessa, ok? Eu vou cobrar o que você está falando. Você falou isso? Ok, depois eu vou cobrar. Eu vou falar, eu vou falar para você. E aí, cadê? Fez? Você falou o que ia fazer. Eu estou cobrando, ok? Então se alguém promete alguma coisa para mim, eu vou cobrar depois. E aí cara, cadê? Cadê a promessa? Cadê que você fez? A outra expressão também é muito parecida com pegar no pé. Acontece muito no colégio, ok? Para para pensar aí no tempo que você estava no colégio, se algum professor da universidade ou do colégio estava de marcação com você. Ou no trabalho também, pode acontecer. E o que é quando está de marcação? Quando todo mundo faz alguma coisa errada, mas quando você faz, ele vai lá, o chefe vai lá, ou a chefe vai lá e reclama com você. E você, caramba, ou seja, todo mundo está fazendo isso e você está reclamando comigo, justamente comigo. Sempre, sempre. Eu nunca vou... Eu nunca vou esquecer, o tempo que eu estava fazendo um curso, que eu tinha um amigo, um muito bom amigo, assim, caramba, o cara é uma comédia. Pierre se chama. E sempre que ele conversava comigo na aula, o professor reclamava com ele. Mas sempre que eu conversava com ele, o professor não reclamava. Então eu podia conversar, blá, 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 e o professor dando aula normal. E eu gosto de conversar muito. Quem me conhece sabe que eu converso, converso, converso muito. Então na aula eu falava com ele e ele, ok, beleza, escutava. E o professor, nada. E quando ele falava comigo, o professor, Ei, Pierre, você aí, não sei o quê. Então ele falava, caramba, estão de marcação comigo, estão em cima de mim, estão pegando no meu pé. Porque você passa o tempo inteiro falando comigo e quando eu falo com você, o professor, pum, em cima de mim. Beleza. Falando também de outra situação, quando você está falando com o pessoal do Brasil pelo telefone, ah, ok, beleza, não sei o quê e tal, e o pessoal está cobrando alguma coisa. Alguma coisa que falaram, a empresa falou que ia fazer isso. Então você não está diretamente responsável por isso. Então a empresa do Brasil liga pra você e fala. Ok, David, como é que está? Tudo bem? Pra saber sobre a informação, se vocês têm alguma posição, olha a expressão, se vocês têm alguma posição sobre o orçamento que a gente pediu pra vocês. O orçamento é um valor financeiro que você pede pra uma empresa, se eu quero um orçamento pra saber quanto vai custar fazer um serviço. Então eu ligo pra empresa, ah, eu queria fazer um orçamento com vocês pra fazer uma reforma na minha casa. Então a empresa vai lá e envia pra mim um valor. Vai custar tanto pra fazer isso. Claro também que você pode utilizar pra viagens. Então se alguém chega pra mim e fala que tem um orçamento de cinco mil reais e quer viajar pro Brasil, ok, beleza, cinco mil reais, você pode ficar em tal cidade, em tal país, em tal cidade, você pode se hospedar em um albergue, em um hotel, alguma coisa assim. Então esse é o dinheiro limite que essa pessoa tem, ok? O orçamento. E só reforçando aqui esse tem alguma posição, é muito comum, ok? Não somente no trabalho, mas qualquer coisa. E aí, tem alguma posição sobre tal situação? Você tem algum resultado, alguma resposta, algum status, como é que tá? Agora imagina a situação de você ter dois chefes, duas pessoas que estão assim, num cargo mais alto na empresa. E essas duas pessoas estão discutindo, batendo boca, ok? Batendo boca é discutindo. Então uma dessas pessoas pergunta pra você, ah, Rossana, o que você acha sobre isso? Você concorda comigo? Aí você fica naquela situação, caramba, o que eu devo falar? Porque ele é meu chefe, ele é meu chefe, e eu estou abaixo dessas pessoas na empresa. Então você faz o quê? Você pode ficar na sua. Então você fala, não, eu vou ficar na minha. Ou seja, eu vou ficar quieta, eu não vou falar nada. Vou ficar calado. Sempre, pum, fechar a boca. Você pode falar, eu vou ficar na minha, que é o melhor que eu faço. Ou seja, eu não vou opinar, porque se eu opinar aqui, vai comprometer a minha posição na empresa, ok? Então muitas situações, você pode ficar na sua. Uma discussão entre um casal, tá lá o cara brigando com a mulher. E de repente aponta pra você assim e fala, ei, você acha o quê disso? Cara, eu vou ficar na minha, eu não vou falar nada. E claro também que você pode falar, fique na sua, de uma forma normal. Eu falei, se alguém perguntar sobre tal coisa, fique na sua, não comente nada. Ok, beleza. Mas se eu estou discutindo com alguma pessoa, não, porque você falou tal coisa, que não sei o que, blá, 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 e uma pessoa abre a boca e fala, mas Felipe, você está errado, eu fico na sua, que eu não estou falando com você não. Ou seja, viu a diferença, fique na sua. Fique quieta na sua, que eu não estou falando com você. Então a pessoa fica assustada. Então vamos supor que Viviana está trabalhando no seu computador e tudo mais, pela tarde, ok? No período da tarde. E o chefe dela chega e pergunta, Viviana, você viu o e-mail que eu mandei essa manhã, hoje pela manhã? e ela fala, ah, eu dei uma olhada. Olha a expressão, dá uma olhada. Dá uma olhada, você vê por cima. Você não foi a fundo. Você deu uma olhada, ok, eu vi algumas coisas. Porque eu estava muito ocupado no momento. Eu estava o quê? Muito atarefada. Eu estava na correria aqui. Eu não tive tempo de ver completamente. O e-mail, de ler completamente. Ok? Então você dá uma olhada, ok? Ou eu posso falar também, ei, dá uma olhada lá em tal lugar. pra ver se, não sei, pra ver se Johnny tá lá, ok? Passar batido. Essa é uma expressão que pode custar o seu trabalho, ok? Se você é responsável por fazer um checklist, ok? Um checklist, você tem que ver tudo, cinco pontos, você tem que verificar. Esse, esse, esse e tal. E você se esqueceu de ver um. Você, caramba, aí você fala o quê? Que passou batido. Quando alguma coisa passa batido, é que passou despercebido. Eu não percebi, eu não vi isso. Então, caramba, passou batido isso. Ou seja, eu não percebi, não me atentei pra isso. E por conta disso, voltando à expressão lá atrás que a gente viu, o chefe tá pegando no meu pé. Tá me cobrando, tá reclamando comigo, tá em cima de mim. Então, voltando à situação do telefone, não sei, Valentim trabalha numa empresa, ok? Recebe um telefonema, uma ligação, atende, ei, alô, beleza, como é que tá? Então, conversando com a pessoa, a outra pessoa que tá do outro lado, ok? O brasileiro, a brasileira, fala que vai enviar uma encomenda pra empresa de Valentim. Então, Valentim pergunta, não, a pessoa pergunta, desculpa, é aos cuidados de quem? Essa expressão, aos cuidados de quem? A encomenda. Aí Valentim fala, não é aos meus cuidados, porque eu não estou responsável por isso. Então você coloca, você fala pra pessoa do Brasil, coloque aos cuidados de Ulisses. Então, ah, ok, beleza. Então, aos cuidados de Ulisses. Quando essa encomenda chegar à empresa, a pessoa que pegar vai falar, aos cuidados de Ulisses. Então, essa encomenda tem que ser entregue a Ulisses, ok? Agora imagina que essa encomenda é pra Ulisses e eu, Felipe, vejo a encomenda e eu fico muito curioso, ok? Pra descobrir o que é que tem dentro dessa encomenda. Aí eu vou abrir a encomenda, que não é pra mim, aí chega alguém e fala pra mim, Ariel, fala pra mim, Felipe, não faça isso, cara. Você tá procurando sarna pra se coçar. Sarna pra se coçar. Quando você procura sarna pra se coçar, é quando você tá buscando, procurando problemas, ok? Coçar é isso aqui. É quando você está buscando problemas de graça, ok? Não faça isso, você não tem pra que estar fazendo isso. Você não tem, você não faça isso. Não, mas eu quero saber, cara. Você tá procurando sarna pra se coçar. Eu tô querendo, ou também se eu estou na discussão e eu começo a falar de um assunto muito delicado. E alguém fala pra mim, cara, é melhor eu não conversar sobre isso porque a família dela é não sei o que, tudo mais. Então você, não, não importa com isso, eu vou falar. Cara, você tá procurando sarna pra se coçar. Você tá procurando problema, ok? Uma expressão que eu gosto muito, mas eu não gosto quando as pessoas fazem isso, é mimimi, ok? Você vai escutar muito uma pessoa no Brasil que pode ser, que tem muito mimimi com tudo, reclama de tudo, ok? Uma pessoa que tem muito mimimi, é uma pessoa que reclama de tudo. Então você chega na empresa e a, não sei, a atendente tá reclamando porque não sei quem não fala com ela e eu estou muito insatisfeito aqui, que não sei o que. Ou também falando de política, que as pessoas reclamam de tudo e não faz nada. Aí eu falo, caramba, vocês, é puro mimimi. Aqui é mimimi, mimimi, e ninguém faz nada. Você vai escutar muito isso em podcast, se você escuta o Café Brasil, tem até um episódio que se chama mimimi. E é muito bacana. Claro também que você pode estender essa expressão para relações, ok? Que é uma maravilha. Quando a sua namorada ou o seu namorado começar com falando muitas coisas, você fala, cara, deixa de mimimi. Ou você fala para a menina, você tá com muito mimimi. E a menina fala, mas por que? Porque você tá reclamando de coisas que não tem sentido. Você tá reclamando e não tá fazendo nada. Ou seja, isso é mimimi. Outra expressão que você pode utilizar no trabalho também é quando alguma coisa já não tem solução, ou seja, já perdeu completamente, você fala, já era, ok? Vamos supor, eu tô enviando um e-mail. E um e-mail cancelando o contrato com outra empresa. Tô escrevendo um e-mail, não sei o que, não sei o que. Sendo que, enquanto eu estava escrevendo esse e-mail, tomaram uma decisão que não iam cancelar o contrato. Mas aí, antes de eu receber essa notícia, eu dei enter, pum, enviar. Já era. Então alguém chega pra mim e fala, não envio o e-mail cancelando o contrato, porque a gente vai continuar com a empresa. E eu falei, caramba, agora já era, eu já enviei. Ou seja, já não tem solução, já era, tchau. Daí eu posso perguntar, caramba, será que isso vai sobrar pra mim? Será que eu vou ser responsável por isso? Quando alguma coisa sobra pra alguém, é que essa pessoa vai ser responsável por isso. Então, não sei, três pessoas tomaram a decisão, mas eu fui a pessoa que assinei embaixo e quando tudo deu errado, sobrou pra quem? Pra mim. Ou seja, eu fui o responsável, responsável por isso. Reclamaram comigo, sobrou pra mim. Vai ter também a situação que alguém chega pra você pra pedir alguma coisa e fala, ei, Felipe, eu poderia te pedir um favor, eu queria te pedir algo. Ok, beleza. Eu tô precisando falar com o pessoal da China, não sei o que e tal. você pode falar com eles porque você sabe falar o idioma e tudo mais. Fala, caramba, deixa comigo, deixa comigo. Ou seja, quando você fala deixa comigo, não se preocupe, porque eu vou fazer isso. Ok? Deixa comigo que eu resolvo. Outra situação, se você está tentando entrar numa empresa que você não tem autorização pra entrar. Pra falar com o gerente da empresa, mas você tem que ter um cartão pra entrar na empresa. Então, um amigo seu tá conversando com o porteiro e o porteiro, não, não pode, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, com muito mimimi. Aí eu posso falar, cara, deixa comigo, eu falo com ele. Aí quando eu falo deixa comigo, eu vou resolver a situação. Deixa comigo que eu resolvo. E um ponto extra aqui, ok? Quando uma situação, quando você resolve uma situação, essa situação está resolvida, ok? Isso soa muito estranho pra quem fala espanhol, mas é assim, resolvida, não resuelta. Na empresa, quando você está tomando decisões, essa decisão que você toma pode dar certo ou também pode dar errado, ok? Isso é o mais comum. Deu certo, ou seja, foi bem lá, deu tudo certo. Sim, deu tudo certo, tudo ok. Deu errado, cara. A gente não conseguiu conversar com tal pessoa. Ah, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? E também, pra expressões de dar errado, você pode falar aqui, dá zica, você deu zica lá no trabalho. Mas por quê? Porque descobriram que tá, tá, tá. ou você fala, deu bronca também. Ou também você fala, dá zebra, ok? E outra mais vulgaça e mais grosseira é quando você vê uma situação que alguém vai fazer alguma coisa e você sabe que isso vai dar errado, você, cara, isso vai dar errado, não faça isso. Você fala, cara, vai dar merda. Isso vai dar merda, eu tenho certeza, ok? Mais informal, como você vê, merda, ok? Vai dar merda. A entrada do 117 é do lado da faculdade, tá cheio de estudantes. Sente, caramba. Já avisei que vai dar merda isso. Nascimento, ordens estão lá. Vai todo mundo convergir pro lar. Você também vai ter a situação que você pode levar um puxão de orelha, ok? Que é quando o seu chefe reclama com você. Ou também, não sei, quando você é criança, a sua mãe reclama. Você não deve estar fazendo isso, não sei o que. Aí pega você pela orelha, assim, isso é puxão de orelha, ok? Porque puxar, o verbo puxar, é isso aqui. Eu estou puxando a minha camisa, ok? Eu estou puxando a camisa, eu puxo a minha orelha, ok? Daí eu posso falar, cara, não faça isso, porque se você fizer, você vai levar um puxão de orelha, ok? Ou seja, você vai levar uma reclamação. Todo mundo já teve ou tem um chefe que quando decide alguma coisa, ninguém tira mais isso da cabeça dessa pessoa. Então, quando você fala assim, meu chefe, quando toma uma decisão, é prego batido, ponta virada. E por quê? Quando você tem um prego e um martelo para colocar na parede, você pode pá, 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 bater o martelo na parede. Não na parede, num pedaço de madeira, vamos supor. E você dobra a ponta, você vira a ponta. Então vai ficar muito mais difícil de você conseguir tirar esse prego depois. Então, quando você bate o prego e vira a ponta, tchau. Ou seja, pra tirar isso aí, cara, é praticamente impossível. Também vai ter a situação de algo estar tenso, ok? Uma situação tensa. Caramba, na empresa a situação tá tensa. Mas por quê? Não, que descobriram que uma mulher tava roubando dinheiro e tudo mais. Agora todo mundo tá revistando as mochilas de todo mundo. Revistando, ok? Metendo a mão, tá aí, vendo se alguém tá roubando alguma coisa. Então a situação tá tensa agora. E a última também pra finalizar, tem pessoas na empresa ou também na vida, ou no que seja, ok? Que querem ser o bam-bam-bam, ok? Que querem ser o foda. Uma pessoa que quer ser o foda, que quer ser o bam-bam-bam, é que quer ser o melhor, ok? Que quer passar por cima de todo mundo, eu sou o melhor aqui, não sei o quê. Eu sou o bam-bam-bam, ok? Então vai ter situações na empresa que você fala, ah, esse cara só quer ser o bam-bam-bam. Só quer pagar de foda. Como, eu sou muito foda aqui, eu resolvo tudo, blá-blá-blá. É isso aí, pessoal. Terminando o vídeo aqui, ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo. E outra coisa, se vocês querem aprender português bem, vocês têm que dedicar muito tempo ao português, ok? Então se eu fizer um vídeo de dois minutos, vocês vão aprender dois minutos. Se eu faço um vídeo de vinte minutos, meia hora, vocês vão aprender meia hora. Então tudo vai depender da quantidade que você quer aprender. Se você quer aprender pouco, veja vídeos de um minuto. Caramba, um minuto. O que é que você aprende em um minuto? Tem que ser uma coisa muito, não sei, de outro mundo, assim. Geralmente, as pessoas que sabem algo, as pessoas que têm capacidade de fazer alguma coisa, se dedicam horas e mais horas e mais horas e mais horas a isso, ok? Não é o cara, ah, eu me dedico dez minutos por dia com o português e já estou falando fluentemente. Não. Geralmente é tipo, eu me dedico todos os dias, duas, três horas conversando. Eu tenho tudo em português, por isso que eu estou falando tão bem português. Então, galera, fica aí o meu abraço aí pra vocês, ok? Deixe um comentário outra vez, compartilhe com um amigo e até o próximo vídeo, beleza? Um abração. Tchau, tchau. As pessoas estão discutindo, blá, 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 e de repente, uma dessas pessoas pergunta pra você, e você? Então, quando você fala assim, meu chefe, quando eu tomo uma decisão, é... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto